E aí pessoal, aqui é o Naitzel e bem-vindos a mais um vídeo de Sky Filhos da Luz na versão de testes, ou seja, o Sky Beta aqui do canal Naitzel Games. E nesse vídeo pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma criatura nova que chegou com a temporada do abismo, que fica bem lá nas profundezas da Baía de Cristal, a área da temporada que foi implementada aqui no Sertão Dourado. Bom pessoal, desde a última atualização do Sky Beta, eles mudaram o local de acesso para a Baía de Cristal, agora o barquinho que a gente pega pra ir pra lá, fica aqui na área social inicial do Sertão Dourado. Eu não gostei dessa mudança, ela fazia mais sentido pra mim no local anterior, lá no navio naufragado, né? Mas a gente sabe que se as áreas de acesso para as áreas de temporadas novas não forem no início de cada reino, essas áreas de temporadas nunca mais serão visitadas. Só que eu não acho que seja o caso da temporada do abismo, porque como lá a gente vai conseguir mergulhar embaixo d'água, a gente consegue mergulhar em diversos locais, né? Tipo, que tem água profunda, como o santuário, como no lar também. Só que nessas áreas já existentes do Sky não tem nada embaixo d'água pra gente tá vendo, e já aqui na Baía de Cristal não, né pessoal? A gente consegue ver as tartarugas, os peixes, aquele peixe bem comprido, as plantinhas, as conchas, os caranguejos, que eles implementaram caranguejo da escuridão no fundo do oceano aqui da Baía de Cristal. Mas enfim, o objetivo desse vídeo aqui, pessoal, é pra mostrar pra vocês essa criatura nova que a gente consegue ver aqui nas escrituras. Eu não sei se é a mesma criatura, ela tá um pouco diferente aqui nas escrituras da parede, em relação a como essa criatura realmente é. Então, não sei se tem mais alguma criatura que vai aparecer mais pra frente. Eu sei que a comunidade, por enquanto, tá apelidando essa criatura nova de dragão sombrio rei, de crio rei, ou de criatura marinha gigante, peixão gigante, rei. Só que, é sério galera, é uma criatura que passa uma sensação muito estranha. Ela é muito grande. Ela dá um certo medo pra muitas pessoas. E eu vou ficar aqui conversando com vocês até a gente chegar no local onde a gente tem que estar mergulhando pra conseguir encontrar o dragão sombrio rei. Eu não sei se dragão sombrio rei é o nome correto, porque ele é bem diferente dos dragões sombrios. Ele não é tipo um dragão sombrio maior. Ele é tipo muito maior e diferente ao mesmo tempo. Então, eu não sei se esse seria o nome correto. Então, pessoal, deixa aí na seção de comentários a opinião de vocês de qual seria o nome dessa criatura nova que eles estão implementando aqui na temporada do abismo. Temos muitas criaturas novas, como os peixes, como a tartaruga, aquele peixe bem compridão que já apareceu em diversos vídeos aqui sobre a temporada no canal. Esses peixes aqui são novos e diferentes também. Mas vocês podem ver que a gente tá se aproximando, pessoal, quando eu chegar aqui na superfície. Mais à direita, que tem uma torre. E tem uma porta flutuante também nessa torre. Não sei se é uma porta, se é um buraco. Eu não tentei chegar lá ainda. Mas próximo de onde eu tô chegando agora, aqui dessa torre à direita, desse farol, É, a gente pode mergulhar em direção ao fundo. A gente vai ver essa pedra mais arredondada aqui na frente. E perto dessa pedra arredondada vai ter meio que uma estrutura, como se fosse um portal, que não dá pra ver daqui. Só quando a gente estiver de frente pra essa pedra mesmo, que eu tô chegando agora, pessoal. A gente consegue ver umas pedras aqui formando esse portal. E é bem aqui que passa, né, essa criatura nova muito grande. Olha só esses chifres, esse bico, essa boca, essas antenas, essas garras, essas escamas. E vocês podem ver que eu já tô quase perdendo uma luz alada. Porque já acabou meu oxigênio, meu ar pra respirar aqui embaixo d'água. Só que não se preocupem, daqui a pouquinho a gente vai ver essa criatura de novo mais de perto. E com um pouquinho mais de ar. Vocês podem ver que a correnteza tá me jogando pra longe, como se fosse uma barreira de vento. E ali, então, perto de onde eu fui jogado, fica aquele portal de acesso, que eu vou mostrar pra vocês mais ao final do vídeo. Que a gente consegue ficar de dentro, né, daquele portal, daquela... Eu não sei como se chama, gente. Mas tem uma barreira azul que a gente não consegue atravessar. E lá a gente consegue ver essa criatura enorme, imensa e gigante de perto também. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra chegar ali dentro. Porque, inclusive, ali dentro fica uma luz alada pra gente tá pegando. Ó, vocês podem ver a estrutura que eu acabei de iluminar. Tem essa estrutura de pedras, de tijolos. Então, é essa estrutura que eu tô tentando me referir aqui na narração do vídeo. E não tô conseguindo. Eu só sei que é assim, galera. Se a TGC deixar esse monstro simplesmente nadando em círculos, ele não for pra superfície, ele não atacar gente, ele não ter uma animação durante a entrega de alguma missão da temporada do abismo, eu vou ficar muito decepcionado. Porque a TGC vai tá desperdiçando uma chance de implementar uma criatura nova, medonha, que dá muito medo. E assim, as primeiras vezes que a gente mergulha aqui e vê essa criatura, a gente fica em choque. Nossa, que troço grande aqui, que criatura bizarra. Só que ela só fica nadando em círculos ao redor aqui da Baía de Cristal. E esse local que eu mostrei pra vocês onde ela fica, é o único local que a gente consegue estar avistando ela. Só que eu acho que sim, essa criatura vai ter que ir pra superfície, vai ter que atacar a gente. Ou vai ter que atacar outras criaturas da luz em algum momento. E a gente vai ter que salvar essas criaturas da luz. Pelo menos alguma animação envolvendo essa criatura vai ter que ter, pessoal. Agora a gente tá indo na direção desse círculo que a gente consegue ver de cima da superfície, né? Voando por cima aqui do oceano. Então eu mergulhei pra dentro desse círculo. Aí vai ter essa escadinha que a gente tá descendo aqui e mergulhando agora. Vai ter essas escrituras aqui na esquerda. E aqui então tem como se fosse uma cidadela toda submersa que a gente pode tá mergulhando. Inclusive uma das missões da temporada a gente vai ter que entrar nesse local que a gente acabou de entrar. Aqui vai ter essas bolhas de ar pra gente recuperar o nosso ar pra gente conseguir nadar aqui embaixo. E aqui vai ter essa portinha que a gente abre. E abrindo essa portinha então a gente passa por esse túnel e lá na frente tem uma luz alada. Por enquanto essa é a única luz alada que todo mundo encontrou aqui no local da temporada do abismo, a Baía de Cristal. Espero que eles tragam mais luzes aladas porque é uma área muito grande que eles podem tá incentivando a gente a explorar colocando mais luzes aladas. E aqui, pessoal, a gente pode ficar encostado onde fica o espectro da luz alada pra gente não perder oxigênio ou ar enquanto a gente tá embaixo d'água. Tem essa barreira aqui na frente que a gente não consegue tá atravessando. Mas aqui na frente vai passar essa criatura enorme, né? Esse dragão sombrio rei. Eu vou chamar assim por enquanto. Não sei como que é o nome dele e como que vocês querem apelidar. Só que a gente vai ver aqui de cima daqui a pouco ele passando. Dá pra ver ali a boca dele, né? Eu não consegui filmar direito num ângulo bom pra mostrar aqui nas imagens do vídeo. Mas dá pra ter uma ideia que é aqui que ele passa e é o objetivo do vídeo mostrar pra vocês em que local que a gente consegue tá vendo essa criatura imensa e bizarra e enorme. Mas aí, pessoal, como eu comentei, deixem na descrição de comentários o nome que vocês acham que a gente tem que dar pra essa criatura. O que vocês acham que ela vai fazer ao longo da temporada. Se ela vai ficar somente nadando em círculos nesse local. Ou se ela vai ter alguma cena pra focar nela durante a temporada. Eu acho que, assim, a temporada é pra começar na segunda, terceira semana de janeiro. Eu acho, eu tô chutando, pessoal. E eu acho que eles vão lançar muitas atualizações de agora até pra segunda metade de janeiro. Pra testar muita coisa da temporada ainda. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam, me sigam nas redes sociais. Um beijo, um forte abraço em todos vocês. E a gente se vê no próximo vídeo ou live. E tchau, tchau. Tchau, tchau.